Chegada para o aeroporto da Testeira, as laixas, estamos prestes a aterrar, as postas de todos verdinhos e já estão a começar a lavar as terras castanhas, as terras lavadas, o porto comercial da Praia da Futebol, as pastagens, a Serra do Cume, o Cabo da Praia, a Praia da Futebol é aqui com o seu casareiro, estamos a chegar aqui à Cidade da Praia da Futebol e a seguir vamos a aterrar nas laixas, lá está a praia, o parque urbano da Cidade, campo de futebol, escola, portuguinho de México, já subindo da terra lavrada agora, no mês de Maio e vamos nós para o pouso, é um dia de sol, está bom, já são 19h10 da tarde. dia 6 de Maio de 2022, já estamos aterrando o aeroporto nas laixas. demise легulado. a Bottas, o sabor tranquilo, é? muito boa. um TOMS! mais uma capa concluída.. de avihança.. e regressa ao Brasil, do Brasil.. mas! Srs. Passageiros, sejam bem-vindos à região autónoma dos Açores. Acabámos de aterrar no aeroporto das Lages, na Ilha Terceira. São 19h10min hora local, 1h a menos que em Lisboa e a temperatura de 20ºC. Pedimos permaneção sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal seja desligado. Recomendamos cuidado ao abrir as bagageiras e certifiquem-se de que levam toda a vossa bagagem de mão e objetos pessoais. Relembramos que não é permitido fumar, incluindo cigares eletrónicos. O desembarque será efetuado fila por fila, de modo a manter o distanciamento. Mantenham-se sentados até que os passageiros da fila da frente tenham desembarcado. O mandante António Vieira e toda a tripulação despedem-se e esperam voltar a recebê-los a bordo. Das Ares Airlines. Boa tarde e obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.